Desapareceu uma criança de 9 anos, Martim Cabral e Melo. Trata-se do filho de Filipe Cabral e Melo, reconhecido gestor, antigo juiz, e o nome apontado para a pasta da justiça na futura remodelação do governo. A mãe, Olga Cabral e Melo, deu conta do desaparecimento da criança por volta das 4 da tarde, hora em que a foi buscar ao colégio. Como sabem, no caso de crianças, as primeiras 24 horas são essenciais, portanto, não há tempo a perder. Imagina se fosse teu filho. Ninguém via um miúdo, nem viram porra nenhuma. E com a sua esposa, está tudo bem? Não tem nada para me dizer? E o puto o quê? Onde é que o puto foi, porra? É este, é ele. De que justiça é que tu estás a falar? De que esmaga o pobre e protege o rico? De uma vez por todas, deixe-nos em paz. Queixas não tenho. Mas tenho vítimas. O caso está encerrado. Para mim, não. Desiste, Lena. Não, não desisto. Para, polícia! O que é que és desta vez? Descobriste mais um pedófilo? Eu só quero saber a verdade. A verdade vem nos jornais e está na televisão, o resto não conta para nada. Pois para mim conta. E para o tribunal também tem de contar. Você não tem a mesma ideia com quem está a falar, pois não. Com o pai de uma criança desaparecida. Alguém? Alguém ligou o telemóvel do miúdo? Alguém ligou o telemóvel do miúdo? É a obrigação de todos ajudar a encontrar esta criança, antes que seja tarde demais. Portanto, isto quer dizer que está inocente. É isso?